Eu acho que a gente não tá levando, com a devida importância, o que acabou de acontecer com o grupo Porta dos Fundos, cara. Um ato violento, não sei se terrorista ou não terrorista, não entendo dessas definições, mas um ato de violência contra quem se expressa, contra quem critica, contra quem faz humor. E discordando, concordando com o grupo, é um absurdo que muita gente não veja o tamanho do que acabou de acontecer. Nós vivendo numa... Brasil vivendo numa sociedade histérica, onde nada mais pode ser dito, chegando ao ponto de vidas estarem em risco. Agora, acho muito louco que depois que tudo isso aconteceu, seu Bolsonaro e seu Moro continuam quietos, sem falar absolutamente nada. Sendo que durante toda a campanha, e até mesmo depois de presidente, Bolsonaro era aquele que lutava pela liberdade de falar. O que, aliás, eu sempre concordei. Todas as piadinhas de merda, tava eu lá falando. Porra, tem mais é que falar mesmo. Brincando, ou apoiando o cara, porque muitas vezes existe uma esquerda histérica, sim, nesse país, que não permite que nada seja dito, que tem sempre um processinho judicial. Teve gente em movimento, em protesto de esquerda, pra pichar a porta do meu bar. Não quero comparar a pichação com um atentado violento, como que aconteceu com a porta dos fundos, mas existe histeria absolutamente dos dois lados. Não tô passando pano, o que aconteceu agora é único. Existe uma direita de viés religioso, que não permite outro tipo de discurso, que quer calar a boca ao ponto de colocar vidas em risco. Isso não pode acontecer. O presidente da república tinha que vir publicamente se opor, rejeitar absolutamente tudo o que aconteceu, propor uma investigação séria contra o que ocorreu, e levar isso a sério. É foda, né? Porque esse grupo, exatamente o que ele quer é ser levado a sério. Bando de babaca que querem ser levado a sério. Lá vai coquetel molotov na porta do meu bar agora. Meu sócio vai ficar puto comigo. Mas o que eu tô dizendo é isso, cara. É um absurdo que a gente viva num mundo em que não dê importância, a gente vive numa sociedade que não dê importância pro que acabou de acontecer. Eu espero que o Porta dos Fundos não pare de fazer o que faça. O cara faz um trabalho do caralho. Concordando você ou não concordando, ele faz um trabalho importante pra caralho, pra comédia do país. A gente tá vivendo um novo momento de comédia que é muito recente, é de 10, 15 anos atrás. É importante que as pessoas se acostumem, é importante que os comediantes empurrem essa linha, essa barreira, essa censura cada vez mais pra frente. É muito foda, cara. É muito foda. É triste pra caralho isso que aconteceu. Eu quis o apoio de muitos colegas quando as merdas aconteceram comigo. Obviamente, volto a dizer, não tô me comparando. O que aconteceram foram processos judiciais que fazem parte de uma sociedade democrática e eu respeito, apesar de achar que perdeu uma babaquíssima, tudo bem. Mas o que aconteceu agora é único. Eu espero que os caras continuem fazendo o trabalho deles que é do caralho. Valeu.